Fala aí galera, aqui quem fala é Lucas da SK e hoje a gente vamos aprender a fazer um closet diamante Vamos começar apagando aqui essa moça que apaga, vamos começar aqui o nosso projeto Pegar a ferramenta de retângulo, vamos puxar aqui, fazer mais ou menos isso, então o zoom Vamos começar aqui a colocar 15, vai ficar bem pequeno Vamos colocar mais ou menos 450 E aí você vai vir aqui e apagar Ferramenta de borracha, você vai apagar o que sobrou aqui desse material Vem aqui e apaga Vai clicar duas vezes aqui, botão direito, criar grupo A gente vai vir, clicar duas vezes, vamos pegar a ferramenta de empurrar e puxar Clica, vamos colocar 2100 Vamos colocar aqui, isso que a gente quer Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de zoom Vamos aproximar mais ou menos aqui Eu vou puxar aqui, vamos colocar Pega a fita métrica, você vem aqui, clica, puxa Você vai colocar mais ou menos 30 Enter Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de fita métrica Vai clicar mais uma vez Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de lápis Vamos fazer uma linha aqui Fecha Clicou aqui, você vai colocar 15 Clicou Pra cá Tiramos o zoom Agora a gente vai Pegar a ferramenta de empurrar e puxar A gente vai clicar aqui Vamos colocar 450 Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de zoom Vamos vir aqui Ferramenta de empurrar e puxar Pressione control Puxa pra cá Vamos colocar 15 Feito isso, ele vai criar uma outra linha aqui Se você consegue ver Criou Ferramenta de empurrar e puxar Aperta o control pra tirar a seleção ali Vem aqui, arrasta e puxa Ó Vem aqui Desce até aqui L1 Ferramenta de empurrar e puxar Até aqui Agora a gente vai vir aqui com a fita métrica Puxa pra cá Fita métrica Você vai vir aqui Clica Puxa pra cá Deixa eu só arrumar aqui Fita métrica Você vai colocar mais ou menos 305 Agora a gente vai vir aqui Criamos uma linha novamente 15 Opa Vou trazer 15 Vemos e fechamos Ferramenta de empurrar e puxar Agora a gente vai colocar O outro a gente vai pegar a fita métrica novamente A gente vai clicar aqui e vai puxar Vamos colocar mais ou menos 409 Vamos fazer o outro a gente vai fazer o mesmo processo aqui do que o outro 15 Tá ok Agora a gente vai vir novamente com a ferramenta de fita métrica Vamos clicar aqui Vamos colocar 305 Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos colocar 15 Vamos colocar 15 Vamos colocar 15 Beleza Agora a gente vai vir aqui com a fita métrica Puxa pra cá 410 Vamos pegar a linha de fita métrica Vamos pegar a linha de fita novamente Vamos pegar a linha de fita novamente Vamos pegar a linha de fita novamente E o outro a gente vai vir aqui com a fita métrica Vamos pegar o outro a gente vai vir aqui com o outro a gente vai vir aqui com o outro a gente vai vir aqui com a fita métrica Vamos pegar o outro a gente vai vir aqui com 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 a ferramenta de borracha e vou tirar essas linhas guia aqui pra não confundir em você Feito isso, clica fora Já tá aqui o nosso material selecionado Agora a gente vai pela segunda parte aqui do nosso projeto Dá um zoom Puxa aqui, puxa pra cá Zoom aqui Ok Agora a gente vai vir aqui A ferramenta de fita métrica Vamos clicar aqui Vamos colocar 30 A gente vai vir aqui 15 Fechou A gente vai tirar um pouco do zoom Vamos vir aqui com a ferramenta de borracha e puxar Vamos colocar 900 Aqui embaixo vai ser a mesma coisa Vamos copiar de baixo Então aqui já é mais fácil Puxa aqui Ó Vem aqui 15 Fechou Tira o zoom Você vai vir aqui com a ferramenta de borracha e puxar Não tá fechado Você vai dar o zoom Vai fechar ele Vai ficar com a ferramenta de borracha e puxar Vem aqui com a ferramenta de borracha e puxar Criar um novo Tá vendo? A partir desse você vem aqui Bom, ele vai encostar do ladinho do outro Quer vendo? Ele vai passar do lado Vem aqui e puxar pra cá Agora a gente vai ficar com a ferramenta de borracha e puxar Agora a gente vai vir aqui Vamos fazer a mesma coisa aqui Vem cá Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Fechou Agora a gente vai vir puxar Vamos colocar mais ou menos 450 Fechou Agora a gente vai vir aqui Pressionar o CTRL Clica e puxa Coloca 15 Eder Mesma coisa Forrar e puxar Desce, desce, desce Aqui Vamos fazer aí O mesmo procedimento do outro Tá? Vou acelerar o vídeo aí Pra você entender Como é que vai ser aí o nosso projeto Beleza? É isso aí galera Agora a gente vai começar a fazer As nossas gavetas As nossas gavetas Vamos vir aqui Dar um zoom Dar um zoom aqui Vamos criar aqui Um retângulo Vamos vir aqui com a fita emétrica Vamos digitar assim Vamos clicar Descolocar mais ou menos aqui Vamos ver com a fita emétrica novamente Clica aqui Aqui Acá E Fecha aqui Vamos Clicar aqui Clicar aqui Clicar aqui Clicar aqui Clicar aqui Agora a gente vai Criar uma camada aqui rápido Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Beleza Agora a gente vai começar a confeccionar A nossa gaveta aqui Tá? Dar um zoom Ferramenta aqui Ferramenta aqui Distância Colocar aqui 15 15 A gente vai vir aqui Com a ferramenta de empurrar e puxar Aperta mais Vamos colocar 340 Duas vezes Beleza Agora a gente vai vir aqui Vamos pegar a ferramenta aqui distância colocar aqui embaixo também agora a gente vai descer ela aqui um pouquinho desce também agora a gente vai vir aqui a altura dela vai ser 98 então pega a fita métrica 98 vai puxar 98 98 vai ser mais ou menos isso aqui ó tá a gente vai dar um zoom vamos apagar essa parte aqui vamos um e apaga essa parte de cima opa ferramenta de empurrar e puxar aperta maizinho e vamos colocar ferramenta de borracha aí apaga essa parte aqui desce um pouquinho aqui beleza aqui você vai vir com a ferramenta de empurrar e puxar aperta maizinho aí coloca aqui pega a ferramenta de borracha aí apaga aqui agora a gente vem aqui habilita a camada e é isso a gente vai dar um zoom aqui e é isso galera espero que vocês tenham gostado aí do nosso tutorial que a coisa vai lá e curte o nosso vídeo daquele like mas aquele comentário aí e é isso aí galera vai ficar com o nosso render algumas fotos aí do nosso projeto é isso aí galera aqui quem fala lucas dessa cá falou